Sejam muito bem-vindos, meu nome é Luca Luquianenko e esse aqui é o primeiro quadro do Rising Sharks aqui no Ramon Academy, onde a gente vai tratar de diversos temas interessantíssimos de direito comercial, que muitas vezes não recebem a devida atenção. Hoje o nosso tema vai ser propriedade industrial e tatuagens, que eu gosto de chamar de limites anatômicos da propriedade industrial, marcas, tatuagens, direitos de autor, direitos de imagem. Muito bem, eu vou agora compartilhar aqui com vocês uma janela onde vocês vão encontrar quatro marcas distintas, beleza? Por que eu escolhi essas quatro marcas para tratar hoje? Porque essas são as quatro marcas que eu tatuei no meu corpinho. Vocês podem perceber aqui que eu tenho o logo dos Rolling Stones, aqui na minha pata eu tenho o logo da Versace e do Western United e aqui no meu braço eu tenho o símbolo da Black Star, que é esse álbum aí do David Bowie, o último álbum do David Bowie. Vamos começar com o seguinte questionamento. Por exemplo, até que limite eu posso, até quando eu sou autorizado, a imprimir no meu corpo uma marca, um design que foi concebido por uma outra pessoa, que foi registrado por uma outra pessoa e que é explorado por outra pessoa? Existem algumas teorias a esse respeito. Por exemplo, existe uma teoria que vai dizer que eu não tenho esse direito e que todo design é autoral e um direito exclusivo do autor e que se eu quisesse ter tatuado qualquer uma dessas quatro marcas, deveria ter pedido a autorização do seu criador original. Existe uma outra teoria que vai dizer que tatuagem não tem exploração econômica e que se não tem exploração econômica, eu não tenho dano. E que se não tem dano, eu estou divulgando. Então, portanto, ninguém poderia reclamar de divulgação gratuita. Muito bem. Ainda, a esse respeito, nós vamos falar um pouquinho de um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos, que foi o Solid Old Sketches contra a NBA. O que aconteceu? Uma situação um pouco diferente dessa aqui, porque nós não estamos tratando precisamente de marcas impressas em tatuagem. Nós estamos tratando de tatuagens sendo reproduzidas em larga escala em um jogo que foi distribuído originalmente para a Playstation 3, se eu não estou errado, e que constava neles as tatuagens desenhadas pela Solid Oats Coke Sketches. Solid Oats Coke Sketches é um estúdio gigantesco, que tem, acho que sede principal em Los Angeles, tem também em Nova York, e eles fizeram todas essas tatuagens aqui que vocês estão vendo no Menino LeBron. E em outros vários jogadores também, mas principalmente no Kobe Bryant e no LeBron James, que eram as duas grandes estrelas do estúdio. Tinha propaganda com eles fazendo as tatuagens e tudo mais. Esse é o caso número um. O que acontece? Solid Oats Coke Sketches basicamente processa a produtora do videogame, alegando que a reprodução da tatuagem não estaria em curso na sessão 107 do Copyright Act, que logo nós vamos abordar, e que o sendo não poderia haver reprodução no avatar dos jogadores dentro do jogo. Vale lembrar que esse era um jogo que ficou muito falado, muito notório, porque era até então o mais perfeito, a reprodução mais perfeita de vida real que a gente tinha em um videogame. Os gráficos eram incríveis, era feito tudo para parecer bastante verídico, tinha aquela coisa do suor do jogador. E as tatuagens eram uma parte importante disso, que trazia marcas da personalidade das pessoas. Caso número dois, que é o caso mais interessante. Whitman vs. Warner Brothers. Vocês já assistiram, provavelmente, o filme A Ressaca, onde esse personagem aí, que eu não me lembro o nome, acorda com uma tatuagem que também ficou muito famosa por estar na cara do boxeador Mike Tyson. O que acontece? Um senhor chamado Robert Whitman foi o tatuador original do Mike Tyson. E ele tem um registro desse desenho, dessa tatuagem tribal. Quando ele viu que a Warner Brothers tinha feito um filme no qual a tatuagem tinha um papel central, no qual ela era usada por alguns outros personagens, além desse, que tinha parte do enredo que girava em torno da tatuagem, ele entrou com um processo em Nevada. Nevada porque é onde o estúdio dele ficava. O Mike Tyson morava em Las Vegas na época que ele fez a tatuagem. E ele conseguiu, em 24 horas, faltando 36 para o lançamento do filme, suspender a produção, a distribuição, perdão, por todo o território americano. E, inclusive, conseguiu que essa decisão fosse convalidada em alguns outros países, por exemplo, Canadá, México e Reino Unido. Ninguém é louco. Então, a Warner correu para fazer um acordo, fez um acordo milionário a esse respeito. E conseguiu, por causa desse acordo, evitar que esse processo fosse mais longe. Mas é um processo que tinha tudo para chegar nas altas cortes americanas. Tinha um escritório de advocacia gigantesco por trás do tatuador. E o argumento era forte. Muito bem. Vamos interromper aqui agora o meu compartilhamento. Maravilha. O que acontece? Então, nós temos duas situações. Uma delas melhor representada por esses dois casos que eu representei. E a outra que eu vou usar de exemplo, as minhas tatuagens. Primeiro, você tem um desenho tatuagem puro. Que ele é utilizado além da sua função de tatuagem. Você tem ele impresso em alguém no primeiro momento. E você tem esse desenho impresso, reproduzido em outras mídias. Esse é o ponto número um. E o ponto número dois é a questão da marca como tatuagem. As marcas que eu tatuei. Marcas que outras pessoas tatuam. É muito comum pessoas tatuarem marcas diversas. Marcas que não são públicas. Marcas que não são de renome. Marcas que não são notórias. E a questão que a gente vai abordar é qual é a tutela que vai incidir nessas duas situações. Beleza. Existe, para começar, uma tutela que incide geral. Incide em ambos os casos. Que é a sessão 107 do Copyright Act dos Estados Unidos. O que é a sessão 107? Se você consome conteúdo independente no YouTube, existe um nicho de conteúdo que produz basicamente mini documentários. E é muito comum, nesses mini documentários, que ao começo do vídeo venha um disclaimer. Dizendo que, sob a sessão 107 do Copyright Act, nenhuma das imagens e vídeos aqui reproduzidas está violando os direitos de marca, os direitos de autor. Por quê? Porque a sessão 107 do Copyright Act estabelece um rol exemplificativo de situações. Onde nós podemos nos valer de toda e qualquer propriedade industrial e intelectual, sem violar os direitos daquele que é seu titular. Quais são essas situações? Fins educacionais, expositivos. Fins de comentários. Fins de divulgação de notícias. Fins de críticas. Por exemplo, o vídeo no YouTube que for fazer um comentário crítico acerca de um filme, ele está autorizado a reproduzir cenas daquele filme. Evidentemente que não o filme inteiro, porque isso ia ser um leve abuso do seu direito de justo uso. Nós estamos, nesse vídeo, agora, violando um direito de marca de um determinado estúdio. E, a partir do momento em que agora nós estamos usando isso como um exemplo, nós não o estamos mais. Para quem não percebeu, nós temos aqui atrás o símbolo Breaking Bad, que pertence, se eu não estou errado, a Universal. E foi propositalmente colocado aí, na verdade, não retirado, porque eu imaginei que, em algum momento, eu poderia usar ele como um bom exemplo. O que acontece? O justo uso, ele tem alguns critérios para ser aplicado. A gente vai tratar de situações que excedem o rol legal. Quais são esses critérios? Quando a gente vai tratar da imagem de uma pessoa, por exemplo, da minha imagem, ele vai tratar de não individualização. Então, quando que a pessoa pode usar a minha imagem sem violar os meus direitos, né? Se ela está filmando, por exemplo, a Avenida Paulista e eu passo pela captura da câmera, ela não vai estar violando os meus direitos de imagem, porque eu não fui individualizado. Certo? Existem outras situações que não são referentes à imagem de pessoa, né? Os direitos da personalidade, que são um pouco mais restritas. Vamos falar, por exemplo, das marcas. Marca comercial. A marca comercial, ela tem o primeiro requisito do justo uso como sendo a não exploração. Não exploração econômica, no sentido estritamente econômico. O que ocorre? Quando eu faço uma tatuagem, vocês vão perceber que eu não estou ganhando dinheiro com base nisso. E, portanto, eu supero o primeiro requisito, tá? Qual é o segundo requisito? Que a marca mantenha as suas características originais. Então, uma marca, ela não pode ser alterada na hora do seu justo uso. Quando você vai fazer uma tatuagem, você pode, de repente, modificá-la para o seu melhor gosto? Você até pode. O que é que você não pode fazer? Você não pode prejudicar a marca na sua alteração, tá? Nos Estados Unidos, nós temos já cinco ou seis casos em que a reprodução da marca via tatuagem foi no sentido de denegrir a imagem da marca reproduzida. E esses casos foram objeto de litígio e foram vencidos pelas empresas que entraram no sentido de reparação. Inclusive porque uma dessas marcas, que se eu não me engano foi a Coca-Cola, foi reproduzida por um rapper famoso de um jeito bastante inadequado, numa tatuagem no peito dele. E isso saia em clipe, isso saia na mídia, isso saia no Instagram com milhões de seguidores e é evidente que existe um dano implícito nisso, ok? Agora, por outro lado, as minhas tatuagens, que são meras reproduções de marca, elas não vão ser jamais objeto de dano. O que eu estou fazendo? Pelo contrário, eu estou divulgando marcas, né? Eu estou as associando a minha pessoa, o que até certo ponto pode não ser tão bom, mas, no geral, eu não tenho nenhum dano implícito a elas, ok? Em um segundo momento, nós teremos a situação da tatuagem enquanto desenho original, enquanto design. E a regra geral incide sobre ela também, o justo uso. No caso do videogame, no caso da NBA, havia justo uso, existe um debate, existe exploração comercial por trás do jogo. Agora, a exploração comercial, ela é referente à tatuagem em si ou ela é um contexto maior? O justo uso, ele também não estaria cobrindo a situação em que você precisa reproduzir fielmente o perfil de um jogador, por exemplo? Porque, na televisão, quando eu filmo o jogo, eu não estou infringindo o justo uso quando eu filmo o jogador com a tatuagem dele. Por que é que no videogame eu estaria fazendo? Porque o realismo do jogo, porque isso é um ativo do jogo, a tatuagem, ela vai trazer mais em valor econômico? Existe um debate nesse sentido, né? No caso, Solid Oak, nós não tivemos um julgamento definitivo porque houve também um acordo. Mas nós podemos pensar que talvez, considerando que a tatuagem trazia algo, trazia valor, havia exploração econômica de fato. No caso do filme, se beber não case, havia exploração econômica? Evidentemente, a tatuagem era parte do enredo do filme, né? E sendo parte do enredo, ela, inegavelmente, traz valor. Ela tem um papel principal. O cartaz do filme tinha o rapaz com a tatuagem. Agora, vamos pensar em uma situação um pouco mais abstrata. A tatuagem, ela, enquanto desenho, ela tem tutela de direito de autor, enquanto arte? Ou ela pode ser envolvida em uma tutela de direito industrial, né? Ela pode ser produzida em larga escala. Ela pode ser comercializada, mas ela não tem alguns dos outros requisitos que a gente poderia considerar para uma patente, por exemplo. Ela pode ser um desenho industrial? O design, ele pode ser tutelado de uma forma mais comercial do que artística, nesse sentido? Porque a arte, ela tem uma tutela econômica, inegavelmente. Mas não fica claro até onde a arte, enquanto o objeto puro da atividade comercial, ela é digna de uma tutela de PI genuína. Uma tutela de PI que vai olhar para o lado da proteção do direito econômico mais do lado do que do lado da arte, tá certo? No caso das tatuagens, a gente tem um campo cinzento marcado por isso, por uma falta de regulação, não existe regulação própria para tatuagem, e por uma tutela que vai ser exercida, basicamente, pelo direito privado. Nos Estados Unidos, os grandes estúdios vão te fazer assinar termos, se comprometendo a reservar os direitos da tatuagem a eles. No Brasil, um ou outro tatuador com um pouco mais de renome também vai fazer a mesma coisa, mas, no geral, nós temos uma situação que é marcada pela lacuna na lei e pela regência supletiva do Copyrights Act dos Estados Unidos, sob a sessão 107. No Brasil, esta sessão do Copyrights Act é usada para justificar determinadas condutas vinculadas à divulgação de marcas em tatuagens. Usada no seguinte sentido, a lei brasileira não previu o fair use, não previu o justo uso, e nós usamos duas previsões da lei de PI como análogas ao fair use americano, tá certo? Existem algumas decisões, duas decisões no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que usam o Copyrights Act como um subsídio argumentativo, e uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Somente as duas decisões do TJ são referentes a tatuagens e pessoas tatuadas. A do Superior Tribunal de Justiça é referente a uma disputa entre dois estúdios quanto a um design específico, tá certo? Muito bem, feitas essas considerações, eu acho que essa é a introdução que eu gostaria de fazer da matéria. Nós não temos uma conclusão nesse vídeo, infelizmente, mas eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham tido um pouco mais de curiosidade sobre esse tema que eu acho particularmente interessante, e espero que em uma próxima oportunidade a gente possa se encontrar de novo e falar um pouco mais sobre isso, talvez com mais avanços, talvez com, de repente, uma nova regulação, e com um debate um pouco mais rico. Meu nome é Luca Luquianenko, e eu agradeço a todos pela participação no nosso canal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.